Você já pensou, afinal de contas, o que é inteligência? Se você procurar, você vai encontrar várias definições do que é inteligência. Tem uma que eu gosto e vou usar aqui. Inteligência é a nossa capacidade para resolver problemas no mundo de forma satisfatória. Podemos também dizer que a inteligência é a nossa cognição básica, o nosso conhecimento e aplicação desse conhecimento básico no mundo. Na verdade, se você pesquisar até hoje em dia, os estudiosos tentam entender o que é a inteligência humana. Nós crescemos vendo pessoas na nossa família ou professor que diziam Ah, fulaninho é inteligente, essa criança é inteligente. Isso acontecia principalmente quando a criança era boa em matemática. Você lembra, as pessoas diziam, ah, essa criança é inteligente. Ou seja, sabe fazer cálculos, vai bem em exatas, a pessoa é inteligente. Mas inteligência, ao que parece, não é só isso. Porque para resolver problemas, nem sempre só esse tipo de raciocínio é necessário. Essa questão traz interesse em todos nós há muito tempo. No começo do século XIX, 1905, o Ministério da Educação da França queria oferecer uma educação de qualidade para todas as crianças. E julgou que era necessário separar crianças que pudessem aproveitar das que tivessem deficiências intelectuais que não teriam uma condição favorável para frequentar uma escola boa. Aí contrataram um estudioso da época, o psicólogo Alfred Binet, para montar um indicador, um teste que pudesse medir o quanto e se as crianças, no caso, eram inteligentes. Binet montou, então, uma bateria de 30 tarefas e dificuldade progressiva. E o resultado mostrava se as habilidades da criança estavam de acordo com o que era esperado para a sua idade, ou seja, se ela era normal ou era retardada no tocante às habilidades intelectuais. Nasceu, assim, o famoso teste de QI. QI significa quociente de inteligência. É um indicador do grau de inteligência de um indivíduo. A partir desse primeiro teste que o Binet criou, novos testes foram criados e se tornaram até populares. Tem muita gente, até hoje em dia, que questiona, ah, teste de QI, esse teste é preconceituoso, incorreto. Mas o fato é que um teste de QI mede, indica se a pessoa tem ou não uma inteligência que é considerada dentro da normalidade. Muitos pesquisadores acreditam que um teste de QI pode apontar para algo chamado de fator G, ou fator geral, que seria como uma espécie de essência da inteligência. O teste de QI faz uma curva, como a curva de Gauss, que você vai ver aí. A curva de Gauss tem uma parte que é a normalidade e tem os dois extremos. É interessante citar que nesta curva de QI, pouca gente está tanto de um lado quanto de outro, ou seja, muito pouco inteligente ou extremamente inteligente. Se você está interessado, a faixa da chamada normalidade de inteligência costuma estar situada entre 90 e 120 pontos. Ao redor da pontuação de 100 estariam a maior parte das pessoas, que seria o ponto de normalidade da inteligência. Na primeira parte mais baixa da curva está aqueles que normalmente são muito deficientes no quesito inteligência e na outra parte da direita também estariam extremamente favorecidos aqueles no quesito inteligência. Acima de 120 a pessoa vai crescendo na categoria inteligente e abaixo dos 90 a pessoa vai tendo um déficit, digamos assim. É interessante notarmos que mesmo que uma pessoa faça um teste de QI e tenha um resultado bem interessante, bom, lá para cima de 120, isso não significa que essa pessoa vai se dar bem na vida, ou vai ter uma ótima colocação, vai ter muito sucesso, porque um teste de QI não mede se a pessoa é criativa, se é inovadora, se consegue relacionar-se bem com os outros, por exemplo. Vou citar exemplos. Stephen Hawking, Albert Einstein possuíam um QI estimado de 160 pontos. Mas há histórias interessantes sobre esse chamado QI, né? Há um registro que não é totalmente documentado de um americano de nome William James Seeds, cujo teste de QI teria apontado fantásticos 240 pontos. Registros históricos relatam que esse homem morreu jovem ao redor dos 40 anos, nunca conseguiu concluir nenhuma tarefa, não se adequou a nenhum trabalho, aparentemente porque ele não conseguia socialmente se dar bem. Não conseguia se dar bem socialmente, né? Percebeu? Já estamos falando de algo que vai nos remontar à inteligência emocional. Na próxima aula vamos falar mais sobre o desenvolvimento dessas inteligências. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto